Conseguiu descobrir alguma coisa sobre o seu pai? Não, nada. Acho que nunca vou saber quem é. E não gostaria de saber? Você sabe quem é meu pai? Pode ser. Sério? Não estou confirmando nada. Simplesmente queria saber se gostaria de conhecê-lo. Claro, isso no caso de eu saber de quem se trata. Claro que eu gostaria de conhecê-lo. Talvez até goste um pouco de mim. O que me daria se dissesse quem é? Continuam os problemas com seu marido. Eu não sei o que fazer. Por um lado, minha mãe. Por outro, o Beto. Eu não posso ficar assim. Talvez se vivesse em outro lugar, onde gostassem de você, poderia ser muito feliz com seu marido. Mas onde? Com quem? Eu não tenho nenhum lugar para ir. Talvez seu papai possa ajudar. Por que falar tanto do meu pai? Você sabe quem ele é? Estou farta do seu maridinho e desse monte de malandros que traz aqui para minha casa. O que ele está pensando? Que a minha casa é cantina? Sou alguma palhaça ou o quê? Mamãe, Quero que me diga agora quem é o meu pai. Era só o que faltava. Como se atreve a me perguntar isso? Mamãe, Por que você me odeia tanto? Por quê? Foi você que andou metendo ideias na cabeça dela. Mas é claro que não, senhor. É claro que não.